Olá, Deus abençoe meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje é dia 18 de fevereiro, você está no canal Vida Abundante, eu sou o Pastor Luiz e nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda ao longo deste ano e tem sido uma grande bênção e que Deus possa nos abençoar hoje também nesta leitura. Hoje, para esse dia 18 de fevereiro, nós leremos os seguintes textos, Levítico capítulo 6, versículo 1, até Levítico capítulo 7, versículo 27. Depois nós leremos, lá no Novo Testamento, Marcos capítulo 3, versículo 7, até Marcos capítulo 3, versículo 30. Depois nós vamos ler o Salmo de número 37, dos versículos 1º até o versículo 11. E depois iremos a Provérbios, finalizando Provérbios 10, versículo 3 e versículo 4. Que Deus possa abençoar a nossa leitura, lembrando a você que esse texto que eu acabei de falar, esses textos, eles aparecem aqui na imagem deste vídeo, você pode tomar nota para acompanhar na sua Bíblia e eles também são postados lá no meu Instagram. As minhas redes sociais, elas estão aqui na descrição desse vídeo. Gostaria que você me seguisse lá no Instagram. Tem muito material bom para evangelizar lá nos meus perfis. Eu tenho dois. Que Deus possa abençoar a nossa leitura. Se você é novo aqui, aproveite para se inscrever. Venha ler a Bíblia conosco todos os dias. E também não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha para fortalecimento do canal. E convide um amigo para ler a Bíblia com você. É sempre bom porque um ajuda ao outro. Vamos lá! Levítico, capítulo 6, versículo 1, diz assim. Então, o Senhor disse a Moisés, Quando alguém pecar, enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar, dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer outra coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará restituição pagando a pessoa prejudicada, ou total, com um acréscimo de um quinto do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, O Senhor trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Então, o Senhor disse a Moisés, Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso para a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá as roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Essas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da sua oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida como azeite, junto com todo o incenso, e queimará esta porção memorial no altar como aroma suave, agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado, dentro do pátio da tenda do encontro. Lembrem-se de que esta oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É Santíssima como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente, de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Então, o Senhor disse a Moisés, No dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereais de dois litros de farinha da melhor qualidade. Metade pela manhã, metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinha-a numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimada. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. O Senhor também disse a Moisés, Dê a Arão, Moisés, e a seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor. Onde são mortos os animais para os holocaustos? O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção num lugar sagrado, dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada numa panela de barro, ou se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá que ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá que ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado. E se o sangue for levado à tenda do encontro, como oferta, deve ser apresentado como uma oferta para fazer expiação no lugar santo. Nesse caso, será totalmente queimada no fogo. Estas são as instruções para a oferta pela culpa. É oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto, onde são mortos os animais dos holocaustos. E seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Ele removerá todas essas partes, juntos com os rins, e queimará tudo no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssimo. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote, que as utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira, pertence ao sacerdote que a apresenta. Todas as ofertas de cereal preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite, deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Estas são as instruções sobre os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentados ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento, misturados com azeite, pães finos e sem fermento, untados com azeite e bolos feitos de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Essa oferta de paz, para expressar gratidão, também será acompanhada de pães, preparados com fermento. O pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz para expressar gratidão será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacerdote for oferecido, em que o sacrifício for oferecido. Mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da paz for comida no dia, no terceiro dia, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor. A essa altura a carne estará contaminada e quem comer a carne será castigado por causa do seu pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício poderá ser comida por qualquer que estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja a contaminação humana de um animal impuro ou de qualquer outra coisa impura e detestável, e depois comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Então, o Senhor disse a Moisés mais estas instruções. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Jamais comam gordura, seja do boi, seja do carneiro ou do cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comida, embora possa ser usada para outros fins. Quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor, será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir o sangue, será eliminado do meio do povo. Agora vamos a Marcos capítulo 3, versículo 7. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão os seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do rio Jordão e até de lugares distantes do norte, como Tiro e Sidon. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinham vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam, Você é filho de Deus! Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse. E eles foram. Escolheu doze e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Ele lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os doze que ele escolheu. Simão, a quem chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, Judas e Iscariotes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem sequer para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram, está possuído por Beelzebú, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível expulsar Satanás com o Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida entre si se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter em pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam. Está possuído por um Espírito impuro. Misericórdia. Salmo de número 37, versículo 1. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois, como o capim, logo secarão. E como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. E você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor a sua alegria. E Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele. E Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer. E a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera. Nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Pois os perversos serão destruídos. Mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá. Ainda que o preocupe, não o encontrará. Ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra. E viverão em paz e prosperidade. Que maravilha, né? Provérbios capítulo 10, versículo 3 e 4 dizem assim. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer os desejos dos perversos. O preguiçoso logo o empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Olha aí a dica, hein? O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Louvado seja o nosso Deus. Esta é a palavra do Senhor. E eu peço que o Senhor aplique este texto na sua vida. E você seja muito abençoado. Em nome de Jesus. Que ela faça a diferença na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Deus te abençoe. Fique na paz. Lembre de deixar o seu like, o seu joinha e de compartilhar com um amigo esta leitura. Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima leitura da Bíblia. Fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima leitura da Bíblia.